Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm, não saia da casinha, assim você me ajuda a produzir mais vídeos. Hoje trataremos da segunda parte de linguagem, aqui nós vamos trabalhar com a neuropsicologia da linguagem. Então, a neuropsicologia da linguagem. A linguagem, ela apresenta três sistemas funcionais, que é o sistema de implementação, que envolve várias regiões da fissura silviano, do hemisfério esquerdo. O sistema medional, que fica nas bordas do sistema de implementação e o sistema conceitual, que envolve o pensamento. Então, as áreas envolvidas no ato cognitivo, linguagem, estão representadas aqui nessa figura, nesse esquema. Então, vejam aqui, a área B é a área de Broca, o W é a área de Wernicke, o SM representa o giro supramarginal adjacente, o AG, o giro angular, o SS é o córtex somato-sensorial, A representa o córtex auditivo, o M o córtex motor, o PT é o pólo temporal, o IT é o córtex intotemporal, e o PF é o córtex pré-frontal. Todos da área esquerda, né? Então, aqui eu deixei de uma cor diferenciada, se vocês forem reparar, o sistema de implementação, as áreas envolvidas, o sistema medional, as áreas envolvidas, e grifado, estão as áreas envolvidas no sistema conceitual. Então, o sistema de implementação, ele envolve várias regiões da fissura silviana, como eu havia falado anteriormente para vocês, como a área de Broca, a área de Wernicke, o giro supramarginal, o giro angular, o córtex auditivo, o córtex motor e somato-sensorial, e o fascículo articulado. Então, aqui está a representação do fascículo articulado, que tem a função de linkar a área de Wernicke e com a área de Broca. Já o sistema medional, que faz as bordas do sistema de implementação, é composto pelo polo temporal esquerdo, o córtex infra-temporal, o córtex pré-frontal esquerdo, e os gânglios da base. Temos aqui, então, a representação, o lóbulo temporal inferior, aqui à frente fica o polo temporal, o córtex pré-frontal, só não temos aqui a representação dos gânglios da base, que eu apresentarei mais à frente para vocês. O sistema conceitual, composto pelo córtex pré-frontal e as regiões parieto-temporo-ocipital esquerdo. Esse sistema, o sistema conceitual, ele foi desenvolvido dentro da playlist Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, Pensamentos, o Pensamento. Então, eu trago aqui para vocês os slides que representam esses vídeos. Então, aqui, esse primeiro slide, ele trata aqui da relação, da formação do conceito do objeto. E está aí no vídeo Funções Executivas, Pensamento 3, Transição entre o Sensório, o Motor e o Pré-operatório. Já esse vídeo, ele trata especificamente do pensamento conceitual, o pensamento lógico-verbal, do período pré-operatório, de 2 a 7 anos. Aqui vocês podem ver essa relação do pensamento verbal. Então, ele está no vídeo Funções Executivas, Pensamento 4, período pré-operatório. E a estrutura do conceito, que o conceito, vocês vão ver à frente, que o conceito é importante tanto para a memória semântica, quanto para a linguagem, quanto para o sistema conceitual do pensamento. E vocês vão ver em Funções Executivas, Pensamento 5. Tá ok? Então, vamos tratar agora do sistema de implementação. Então, o sistema de implementação, ele é composto pela área de Broca, a área de Brodman 44, 45. é ativada em tarefas de geração de palavras, executando importante papel na articulação, sintaxe, gramática, e o processamento de verbos e o processamento das funções de palavras. Então, a área de Broca, quando o indivíduo apresenta uma injúria nessa área do cérebro, ele exibe dificuldade em tarefas de nomeação, mas não em tarefas de compreensão da palavra. A participação da área de Broca na nomeação, portanto, parece estar associada ao estágio de recuperação de palavras. E a área de Wernicke? A área de Brodman 22, é definida como uma zona de encontro e de coordenação recíproca entre as representações sensoriais das formas auditivas e visuais das palavras, com as redes associativas que constroem as representações semânticas da palavra. Então, o papel central da área de Wernicke relaciona-se à recuperação e à compreensão lexical, as quais ficam ligadas aos aspectos perceptuais da palavra, associando-os às áreas encefálicas que definem o seu significado. logo, a área de Wernicke linca o mapa perceptual ao conhecimento lexical. agora trataremos do córtex insular. Ele está envolvido com a articulação da fala. Então, aqui nós temos uma representação onde é possível observar o córtex da ínsula. o córtex pré-frontal e giro do síngulo ou córtex do síngulo. Executam um importante papel no controle e na mediação executiva da atenção e da memória para a elaboração da linguagem. Então, aqui nós temos uma representação que trata das várias áreas do córtex pré-frontal, então vocês veem aqui o córtex órbito-frontal, ventro-lateral, dorso-lateral, todos pertencentes ao córtex pré-frontal. Aqui vocês veem o córtex pré-frontal medial e aqui o giro do síngulo anterior, tá? Uma área muito importante tanto para a linguagem quanto para o pensamento e atenção, tá ok? Sistema medional Então, o sistema medional ele é composto pelo córtex temporal esquerdo A área da compreensão da palavra está localizada no giro temporal superior e na região ventral do têmporo superior contudo o processamento de informações do lexo semântico da forma e do sentido da palavra ou das palavras localizam-se nas regiões ventrais das regiões temporais inferiores Então, aqui nós temos a representação do giro temporal superior giro temporal médio e giro temporal inferior Dando sequência ao córtex temporal esquerdo o reconhecimento e a nomeação estão vinculadas às informações arquivadas na memória semântica na forma de categorias daí de faces de pessoas ou de objetos ou de animais ou instrumentos Então, vejam vocês têm que linkar com a memória semântica com o vídeo de memória porque essa parte de memória semântica foi tratada no vídeo psicologia neurociência memórias é aprendizado e memória dá uma olhadinha naquela playlist para vocês lembrarem sobre essa parte de categorização ademais tem o vídeo 1 de linguagem que também trabalha com essa parte de categorização ali As porções infralaterais posteriores e mediais do hemisfério esquerdo como um todo são responsáveis pelo armazenamento de conhecimentos semânticos bem como pelo reconhecimento e a nomeação Agora trataremos do lóbulo pré-frontal ventrolateral esquerdo a área 44, 45, 47 de Brodman Então o giro frontal inferior esquerdo inclui a parte ventral da área de Broca está envolvida com a tradução de sinais ortográficos e informações fonológicas para a pronúncia de palavras Então vejo aqui a representação dessas áreas Então a área 44, 45 e 47 de Brodman Lembre-se que a área de Broca é a 44, 45 E os gânglios da base Aqui representado pelo tálamo núcleo caudado o núcleo lentiforme que é composto pelo putame e pelo globo pálido que juntamente com o córtex pré-frontal esquerdo realizam as programações fonéticas Então vocês podem ver aqui córtex temporal inferior o putame que é o globo pálido nós temos aqui o tálamo o núcleo caudado não está aqui representado o córtex pré-frontal bom seria isso por hoje e se você gostou desse vídeo dê um like se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu comentário assim você me ajuda a produzir mais vídeos tá ok gente? dá uma forcinha aí obrigada e não se esqueça